Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim trazer uma dica pra vocês de modelo de tênis, de sapatinho, de all-star. Bom meninas, uma cliente encomendou pra mim dizendo se eu fazia o tênis all-starzinho do Snoop. Acho que é assim que fala, né? O Snoop. E aí, conversei com a Karina, a parceria Karina, que faz os emblemas. E aí ela elaborou pra mim o emblemazinha do Snoop, né? Então, se vocês repararem, ele tem o lado direito e o lado esquerdo pros tênis, olha. Pra ele ficar deitadinho, igual do all-star original, né? E eu amei, gente. Então, eu fiz aqui o all-star com ilhós. E colei na lateralzinha o Snoop, o emblemazinha do Snoop. Esses adesivos da Karina, esse aqui, esse aqui do all-star, né? Que eu coloquei atrás e aqui na língua, eles são termos colantes. Então, você pode colar ele com ferro de passar ou com a chapinha. Eu colo os meus, né? Com cola take bond. Eu uso a cola take bond pra colar os emblemazinho. Ou cola de silicone, um ou outro pra tá colando. Tá certo, meninas? Então, esse simbolozinho aqui do all-star e os snoops, aqui, ó. São da parceria da Karina. As palmilinhas também, que tá aqui dentro do all-starzinho. Palmilinha, emblema do all-star e do snoop, Karina Aviamentos. Vou deixar aqui na descrição do meu vídeo, tá? Esse cadacinho que eu tô usando nele é do recebidos do Emílio. Esse cadacinho tem 55 centímetros, tá? O restante dele tá aqui pro lado de dentro do tênis. O ilhós é aquele bronze que fala, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar o foco. É aquele ilhós bronze que eu coloquei nele. Igual da foto do all-star que tem... Se você pesquisar no Google, né? Ele tem diversas cores. Eu já vi ele no preto com o snoop, cinza com o snoopzinho aqui do lado. Então, eu coloquei o ilhós na cor bronze, que é igual da foto que a cliente me mandou. Esses ilhós aqui é de alumínio, numeração 54. Sempre as meninas me perguntam, né? A numeração do ilhós, ele é o ilhós 54, né? E é na cor marrom bronze que fala, né? Então, ilhós e cadacinho, parcerias com o Emílio. E aqui está a minha etiquetinha que eu coloquei lá dentro. Cliques e etiquetas. Bom, aqui na descrição do meu vídeo, eu vou deixar todas as parcerias, caso vocês queiram adquirir esses materiais, para estar confeccionando esse lindo sapatinho aqui, gente. Ó, vocês podem estar fazendo o modelinho tênis luxo e estar colocando também o snoop na lateral. Vocês podem fazer também, que eu já vi lá no Google Imagens, né? O tênis all-star cano longo com o emblemazinho do snoop na lateral, com a estampa do snoop. Gente, eu estou apaixonada por esse tênizinho, gente. Eu sempre quis ter um all-star branco, mas eu não tenho coragem de comprar, porque suja demais. E também esse tênis all-star, esse all-star branco do snoop também. Mas o problema é que suja demais, né, meninas? E aqui onde eu moro, a terra é vermelha. Então, meninas, olha. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, né? Olha, de modelo de tênizinho. Se vocês gostaram, deixo aqui no comentário do vídeo, aqui, que eu quero saber o que vocês acharam. E se vocês quiserem e quiserem me mostrar, podem estar postando no grupo Aprendendo Crochê com Arinha Nascimento. Ou estar postando nos seus stories no Instagram e marcando o Instagram do canal, que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Agora o canal também tem um Instagram, tá certo, meninas? Olha, eu amei mesmo, de paixão, esse tênizinho all-star do Snoop, gente. Está muito lindinho, olha. Que lindeza. Então é isso, meninas. Um beijão, fiquem todas com Deus e até mais. Tchau, tchau.